Bom dia, a gente vai dar abertura agora à primeira mesa da jornada deltroniana. A jornada deltroniana, para quem não conhece, é um evento em homenagem ao professor Luiz Beltrão. Esse ano é marcado pelo centenário de Luiz Beltrão, que nasceu em Olinda. E esse ano também, infelizmente, é marcado também pela perca do nosso professor José Martínez, que é um grande batalhador, um grande lutador para que as ideias do Beltrão continuassem vivas na academia. Seja essas ideias ligadas à comunicação, ou também ligadas à teoria da comunicação de um modo geral, ao jornalismo, enfim, às múltiplas produções de Luiz Beltrão, que foi um pioneiro, foi, enfim, professor do professor Marques. E por isso, nessa primeira mesa, a gente vai falar sobre o legado de Luiz Beltrão, sobre a ótica do professor José Marques de Mello. E eu queria convidar para compor a mesa a dona Sílvia Marques de Mello, o professor Antônio Rolfeld e a professora Ana Maria Fabrício. Obrigada. 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 Dona Sílvia, a gente podia começar pela senhora? Claro. Então, vamos com a palavra. Eu só quero agradecer, aqui, vocês. E eu acho que ele está presente. Só isso que eu tenho a dizer.